Aqui, hoje vai ser o que João? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia Hoje hoje vai ser uns bifinhos de peru com batata frita Tempera-se os bifos de peru com sal, um bocadinho de limão, óleo e pronto, está bom Muito bem, já não é bom Está com um bom aspecto, está com um bom aspecto, como podem ver Está ótimo Está aqui bem temperadinho, dá para levar um bocado de pimenta também Lá está a estuca-pimenta, que mania tens tu com a pimenta Pronto, está bem A pimenta faz mal ao estômago Deixa lá ver aqui a batatinha a fritar É, isso é uma coisa muito difícil de fazer É, mas já há gatos que não sabem fazer isto, sabias? É verdade Nem estralar um ovo, sabe? Ué, ué Ué Estou Lâmpadas que vão andar aqui no bolso Não, não tirei lençol nenhum Não, não tirei lençol nenhum Deve estar bem em algum sítio Ok, vá, está bom Então, o que é que andas agora já para aí? Não posso te ajudar a pôr a frigideira já ali no fogão? Tu estás já esfomeado Por acaso até estou Esfomeado parte 2 Muito bem Põe-se um bocadinho de limão Muito bem Vais a ver? Muito bem, sim senhor Já está aqui temperadinho os bifinhos E agora é só pôr a fritar É só pôr a fritar É muito difícil É pá Tem que começarem a pagar Para cozinhar para vocês É, ou não? Pois, se calhar Pois, se calhar Garava ali o periquito, coitado Está cheio de fogo Mas está lá o gado Está tapado, está para lá aí Olha lá, peitadinho Ele tem aqui água E tem além comida, além pode Está abertado? E não meteste óleo na prosteira? Não Isso agora é com o cozinheiro Que sabe as quantidades de óleo É que ele vai me ter Então, Bob, também estás com fome? Ah, aqui Estás a pôr óleo agora, não é? Está óleo Eu já era a ter uma frijadeira maior Não tenho, só tenho essa Sabes que a gente não tem dinheiro A gente que arranja-se aqui Mas estás nunca com o dinheiro Com o dinheiro A gente não tem nada Dinheiro é felicidade Mas ajuda-me Mas ajuda Fijadeira, vem, nem mais nem mais Agora acende aí o fogão Qualquer dia explode esta merda toda Explore Está na vez? Não sei Eu quero explode Na vez? Estes devem ter técnicas da China Acende aí o fogão desta merda Eee, como o fogão está? Está bom, está bom Está bom sim Bó que é se fazer Não metes cebola? Ah, estás tu com a cebola, meu Que mania que tens de nunca cebola Estava-te a perguntar se não metes cebola Ah, não leva nada cebola Oh, quererem um bocadinho de manteiga Ah, isso é rosto Anda lá a buscar a manteiga Olha aqui está Olha outro gatinho Olha Oh, tadinho A manteiga está ali Olha os ovos Oh, está aí os ovos ainda Vamos lá Mostra aí Este está desligado, este frigorífico Mas temos aqui o armazenamento Figorífico? Está desligado É um frigorífico Está aqui a manteiga, olha ali Ah Olha lá Planta Planta E grande patrocínio Meta planta na sua comida E vai ver que fica mais gostosa Na vaqueira mete-se planta Pois Mostra lá a caixinha Porque já reclamo para a planta Claro, até gosto de planta Viva a planta É saudável O campão é tão bom Bom, 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 bom Bom, bom Já sabes a música do Como é que é do time de ranch Não, não sei Com manteiga é tão bom Bom, bom, bom Nunca ouviste isso? Não Também nunca ouves nada Pois, não sei Não sabes Vão, bom, bom Essa gente é muito Já estás falar por tudo o lado Deixa eu lá ver É pá Festa categoria Sim, senhor Abaixa aqui um bocadinho o fogo Queres para marte? Olha, para a luta Já tens que acender outra vez Isto te dá não, não dá não vai tudo no caralho olha, podes ir tirar as batatinhas tá bom, deixa eu estar assim tá bom, tá bom deixa eu estar assim podes ir tirando as batatinhas deixa eu ajudar como é que as batatas não tens coisa guardanapes? não tenho papel higiénico não tenho agora vais buscar papel higiénico está aí ao canto acho que é cheio maluto então onde é que está o coi? então onde é que está o que? Westside já viste o pitel 2? tens que ligar para que? tenho tenho já fui à secata já apaguei os sinqueiras à minha mãe está tudo fixe não, já está, já está não estava já a dormir não, está tranquilo está tranquilo batatinha frita podes pôr mais então, mande uma mensagem neste jogo o que é meu? bom, senta aí vê lá que isso já está bom para levar os bifes aí é de vitória a estar para pôr mais batatas e frita prião sai da cazinha meu sai da cazinha não pode estar aqui agora se não se não eu morrer de esteril se está no piso está bom tem que ser pouco a pouco está bom não precisa ter cheio muito não é nada agora encolhe onde é que andaste com as unhas? não estou a filmar, não estou a filmar nada não dei com as unhas geladas onde é que está o coi? vamos ver aqui qual que é isso? as batatas estou por aqui está aqui olha aí Valito, não tem som aí, pá? está aqui venta, tu está parado? não olha temos uma gravação do Manel Baró não é? já, já vais ver está aqui já e pronto posso pôr na pausa já continua-se quando os bifes estiverem mais prontinhos mas dá-me uma última filmadela mas dá-me uma última filmadela olha pouco a pouco pronto já está bom só vou começar a ouvir isto tudo a fritar então